Bem-vindos! Esse aqui é o mod DRM, então vamos lá, senhores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Turco. Largamos e estamos gravando no modo Old School, voltando as origens do canal aqui. Eu coloquei sem o Oculus Rift para gravar um pouquinho, tem gente que gosta e prefere mais assim. Para jogar é muito pior, porque eu perdi toda a noção de espaço que eu tinha por conta do Oculus Rift, que dá muito mais profundidade. Ai! 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 Nossa! Mas... Tem algumas pessoas que preferem que eu grave assim, porque para ver o vídeo fica mais legal. Vou tentar fazer às vezes de vez em quando. Não prometo que eu farei muito, mas de vez em quando eu prometo que eu faço. Gravando assim. Ui! São duas voltinhas aqui em Burgess Life High Type. Essa é o nome correto de falar Burgess Life, né? Burgess Life High Type High Type. Basicamente isso. Ui! Inteligência artificial em 98%, agressividade em 55%. O som desse carro... Ai, Jesus! O som desse carro é animal. Animal, animal, animal. Para controlar ele é o inferno na terra. Para controlar ele em Burgess Life, com esses bambus e tudo mais. É o inferno do inferno quando você é muito filho da puta do inferno. Para controlar ele em Burgess Life, nossa senhora. Com os bambus e tudo mais. É o inferno do inferno. Vinha. Calminha. Mais. Primeira marcha. A questão também tem o seguinte. O turbo demora muito para entrar. Então, como o carro é bem antigo, né? Ele é baseado em poderos antigos. E tinha um problema muito sério com esses carros turbos. Dos anos 70, até os anos 80 também. Os anos 80, anos... Final dos anos 70 e anos 80 inteiro, que foi o ápice da era turbo ali. Eles tem um lag muito grande. Espera aí. Do momento em que... Em que você pisa o acelerador. Até o momento em que o giro começa a atingir um nível que vai... Que vai acionar o turbo. Então, você tem que manter o giro do carro muito alto. O tempo todo, senão você vai ficar sem torque. Sem arranque. E aí, uma das táticas é... Numa curva que você faria em segunda. Tem que jogar a primeira lá. E rezar para o carro não se tracionar. Ai! Ela está controlada, Jesus. O meu querido! Meu Deus! Fica aí! Os Porsches ali na frente. Não é forte não, né? Tá... Tá inspirado no Porsche da coisa. Olha isso, Jesus amado! Ai meu Deus do céu! Vai ser lá no Munsell! Não é que o Munsell! Não é que o Munsell! Não é que o Munsell passando por fora! Caramba! Curva da Coragem. Eu conheço duas curvas. Três curvas aqui. Dois carrosséis. E essa curva que a gente passou que chama Curva da Coragem. É só isso que você viu. Essa pressão gigantesca. Mas eu decorei um pouco ela já também. Mas eu corro nessa... Dessa maravilha aqui. Cara... Nossa! Nossa! Ai! Meu Deus! Muito mal o carrossel. Vou tentar recuperar de novo o templo. Eu acho que vai dar mais ou menos uns 15 minutos de corrida. Talvez um corte é uma parte mais chata. Principalmente na... Na parte final ali. Da... Da pista. Que é aquele retângulo incriminável. Porque se não tiver pra passar ninguém ali. Eu vou dar uma cortadinha também. Depois da hora que a gente tá. Porque... Não! Tá muito longo. Ninguém vem. Vem! 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 Jesus amado! Eu já tinha encostado mais agora e dei uma avalhada ali. Esse carro na minha frente é instalado no Porsche, com patrocínio da Martini. Aquela bebida que patrocinou o Linhas atualmente. Aliás, é o último ano que a Martini vai aprisionar o Linhas. Sei não como essa equipe vai sobreviver ano que vem na F1. Eles não estão muito bem nas pernas. Ai! Ai meu Deus! Está o tempo todo corrigindo o volante, cara. Não dá trevas no mundo. Cada input que você dá. Para a direita ou para a esquerda tem que fazer 200 mil para corrigir. Ui meu Deus! Nossa! Estou querendo fazer duas voltas aqui sem errar bizarramente, sem bater o carro. Ah, não! Estava achando que eu ia falar que não era da Martini, mas é assim. que eu vou deixar o turno aqui. Não vou deixar de fazer uma vantagem assim. A gente vai fazer uma vantagem assim. Não vou fazer uma vantagem assim. Eu já disse algumas vezes. Um único porém desse mod aqui é o interior ali. Porque o resto, cara, é lindo demais. Vocês viram que o respiro do escapamento ali sai fogo. quando a embreagem está acionada, é igualzinho na realidade e tal, é muito legal, você vê que a gente está um pouco exagerado esse fogo aí, vou pegar um estipulho de incêndio aqui no meu carro para apagar o fogo desse cara aí, mas é muito bom cara, muito perfeito os modelos externos do carro, é lindo, o som é maravilhoso, a dirigibilidade dele é sensacional, só tem adjetivos bons para, ai, ai, olha, nossa senhora, meu deus do céu, desculpa aí, eu vou continuar, vou fazer duas rodas sem bater, mas é pedir demais para as minhas fábricas habilidades, enfim, me empolguei falando do robótico, esqueci de pilotar, o único porém mesmo é o interior, assim, o interior desses carros são espartanos mesmo, são bem simples, o primeiro porquê são carros de currículo, não, é carro com o seu mercado, é um carro para você pressionar a namorada, então é bem, é bem ciclórico, mas, além de tudo, é um carro antigo, né, então, nossa, não tem nenhum Gary Gary eletrônico, não tem nenhum Gary Gary eletrônico que tem nos carros atuais, mas, o problema nem é esse, o problema é, é que ele é muito, a contagem poligonal dos modelos do interior do carro é muito baixa, então, isso realmente deixa feio, e como é a parte, por exemplo, que eu mais vejo, que eu uso a câmera no cockpit, acaba estragando um pouco, um pouco só, viu, a imersão, eu escolher vou fazer um pet, talvez, melhorando essa parte, mais, hein, vai, 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 vai vai, 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 se parar esse out, eu posso segurar todo o banheiro, vai, 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 vai E depois daquela picanha, o negócio fica complicado. Mas de qualquer forma, é um mod estacapulado. Já falei antes, e repito, se você tem um dinheirinho sobrando aí, não é barato nenhum, nem esse, nem o GP Pack do Grupo Racing Studio, que são mods baratos. Tentam não piratear, embora eles sejam bem caros. Entra, sei lá, dividir com um amigo aí, compra em dois, três, porque pelo menos valoriza o trabalho dos caras. E quanto mais gente comprando, mais mods como esse aqui, a gente vai conseguir ter não só no acento Corsa, mas pode ser no Rx Sector 2. Mas, eu não sei, o próximo acento Corsa que eu particione lá não vai ser tão aberto para Corsa sim. Mas, enfim, o fato da Corsa não mais trabalhar em cima do nosso port, significa que a comunidade não pode continuar dando suporte a ele. Então, tem muita coisa, muita coisa boa aí, que pode continuar aparecendo com o simulador aí. Nessa coisa a gente acolou, usou o outro, o automobilista. Tem uma entre mais antiga, mas é uma coisa muito legal para ele. E esse é um zack speed na minha frente, não é? Acho que é um zack speed. Vai, 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 vai! Segundo o carrossel, vamos para a parte final já. Agora, eu vou tentar fazer essa curvona para a direita aqui. Não! Ah, caramba! Vou tentar pegar o vácuo, vamos ver se vai com o vácuo. Olha, está indo, está indo, está indo, estou sentindo, vai dar 300 por hora nesse caramba aqui. Ui! 297! Não vai, não vai chegar no 300. Parou no 297. 298! Uh! 299 e 300. 300 por hora, bacana 300 por hora aqui no volante. Freia, meu Deus, freia, freia, por favor! Uh! É isso aí! Acho que eu cheguei, pelas minhas contas, ou o oitavo ou o nono. Uh! Caramba! Nona posição! Tá bom! Legal demais, cara! Recomendo todo mundo ter esse mod aqui. Mas é isso aí! Se você gostou, compartilha, dá like, comenta e etc e tal. Beleza? Falou! Tchau, tchau!